Dada a partida para a British Cup de Stave 1993, vai tomar a ponta pelo centro, passando a cabeça de vantagem, Hollywood, The Wild Cat, aqui por fora, correndo em segundo, mais aberto aqui, ela é Super Jam, correndo em terceiro, despute linha 2, corre em quarto, Versight, em quinto, correndo, espelho da primeira passagem, tomou a ponta, Hollywood, The Wild Cat, tiver a cabeça de vantagem, avançando aqui por fora, Super Jam, Super Jam vai forçando por fora, vai tomando a ponta, saca a cabeça sobre Hollywood, The Wild Cat, despute, correndo em terceiro, passando em quarto, na quinta colocação, Porte 7, depois, Carbio, de Madrid, retorce na última colocação, e na ponta, Super Jam, tiver a correntagem, de longe, lua de vantagem, segunda colocação, Hollywood, The Wild Cat, e na terceira colocação, vai correndo, passando, ela vai pegar na retroposta da British Cup de Stave, em 1993, uma prova de golpão, e ponto de centro, tendo a barca dos Estados Unidos da América, na ponta Super Jam, correnteiro, para Hollywood, The Wild Cat, correndo em segundo, passando, lá por fora, um correnteiro, em terceiro, com dispute, a cabeça, pescoço, correndo em quarto, Porte 7, depois, dentro, em quinto, Sky Bird, corre sexto, o médico é um meio, no sétimo, e dois, a dois, três, na última colocação, nós vamos buscar na grande curva, e vai cenando o caminho, Super Jam, Super Jam, tem cabeça, avança aqui por fora, Hollywood, The Wild Cat, vem dentro, na primeira colocação, Super Jam, por dentro, tem cabeça, Hollywood, The Wild Cat, por fora, pela linha, dois, três, correndo, na segunda colocação, lá por fora, passando em terceiro, mais aberto, que é passando, para as Sky Bird, Correndo em quarto, dispute, corre em quinto, Petside, depois, Porte 7, o médico é um meio, no rito, as contornas, quando chegarem, quinto, no pedaço, na nova passando, avança, por fora, vem dentro, na primeira colocação, sobre Hollywood, The Wild Cat, as duas estão empenhadas, cabeça por cabeça, por fora, passando por dentro, Hollywood, The Wild Cat, por dentro, o quarto, Super Jam, pela linha, três, dispute, avançando aqui por fora, a competidora, que é Sky Bird, na ponta, Hollywood, The Wild Cat, avança, passando, avança, por fora, vem dentro, na primeira colocação, na ponta, Hollywood, The Wild Cat, tem cabeça, passando, avança, por fora, vindo dentro da primeira colocação, cruza, mas faz, não, descansa, vantagem, por dentro, para a competidora, Hollywood, The Wild Cat, sobre Passiana, vamos aguardar o placar, vitória, de uma fêmea castanha americana, assina na flor, de Chris Essna, Miss The Wild Cat, por Mr. Prospector, vitória, de uma criação, de uma criação, de uma verdade, Marjorie Coleman, e Irvine Coleman, de uma mena para New Jersey, de joguete de La Rússia, no dorso, da Vitoriosa.